Fala pessoal, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou o Rafael Nunes e eu tô aqui pra mais um vídeo. Mas antes de mais nada, peço que deixe o like aqui embaixo, se inscreve no canal se tu ainda não é inscrito, que eu aposto que vocês não vão se arrepender, beleza? E dá aquela moralzinha que a gente tá com a hashtag Vem20k, mano. Vamos tentar chegar aos 20 mil inscritos de uma vez. A gente está chegando aos 14 mil, então não custa nada, beleza? Ah, confere se o sininho tá ativado, beleza? Senão tu não vai receber notificação, o YouTube tá meio zoado, tá zoando com a minha cara, mano. Tá zoando com a minha face. Enfim, se tu chegou aqui de paraquedas, seja bem-vindo ao canal. Eu sou um pouco meio agitado, eu tô meio energético também, então tô meio assim. Mas enfim, a gente tá aqui com um super unboxing, mano. A Capacard me enviou isso aqui. Vocês devem estar pensando... Quê? Mano, enfim, a Capacard é uma empresa que fabrica películas adesivas para cartões de crédito. Cartões, mano, no geral, é muito legal, mano. As películas adesivas deles é sensacional. Eu vou fazer um unboxing aqui. Enfim, deixa o teu like e se inscreveu no canal, então bora lá. Só um adeno, né? Valeu, Thiago. O Thiago da Capacard aí me encaminhou. Mano, ele pediu, vai, escolhe umas películas adesivas, eu escolhi umas bonitas. Eu vou mostrar o site já, já, galera, já, já. E tem super cupom de desconto. Se tu é apressado, mano, se tu é apressado... Ah, Rafa, mas não sei o quê, tá na descrição, mas eu já vou dizer. Então, vem comigo, vem comigo que tu vai abrir isso aqui, beleza? Primeira coisa, galera, veio muito rápido. Veio muito rápido, eu escolhi, eu falei com ele. Ele falou que me manda as que eu escolhi e mais alguma coisa. Ponto positivo, galera, eu sempre vejo isso. A atenção também que eles deram foi sensacional do Thiago ali. Vamos abrir isso aqui. Eu tenho medo de abrir, né, mano? A película adesiva aqui, ó. Mas veio muito bem embaladinho. E olha só. Veio aqui, ó. É isso, veio a notinha, né, gente? Que é muito importante o produto oficial, né, da capa card. As películas adesivas têm que vir com proteção, né, mano? Olha como é que veio aqui, ó, bonitamente. Cara, que bonito, gente! Mano do céu! Olha só, eles me enviaram três, quatro, cinco e um porta-cartões. Olha que coisa linda, mano. Esse aqui é o porta-cartões, né, da capa card. Que bonitinho. O preto, mano. Eu nem gosto de preto, né? Eu adoro preto, mano. Vou colar aqui, ó. Brincadeira, dá pra colar. Quem não sabe, atrás do telefone aqui, ó. É adesivo. Só coisa de plapa, mano. Vem comigo. Tem essa aqui, ó. Essa película adesiva aqui, mano. Olha que lindo, mano. Olha que coisa linda. O selinho oficial, capa card aqui. O slogan, mano, curti. Somos a capa oficial do seu card. É uma película adesiva removível, mano. Pra botar... Eu não vou mostrar pra você, mas eu vou personalizar aqui pra vocês. Mas eu adoro. E aqui atrás tem as instruções, ó, mano. Ó. As instruções, bonitinho. O QR Code. Enfim. Tem o controlando meus... Mano, eu adorei essa aqui, gente. Essa aqui foi uma das que eu escolhi. Que demais, gente. E como todas... Focou em mim? Como todas, tem as instruções atrás pra vocês seguirem. Tem... Essa aqui, mano. Pra quem não sabe, eu tenho cartão no Bank, né? Então, olha só. Mano, adorei. Essa aqui, eu acho que eu vou dar pro Mozama, né? É muito bonita. E ela vai gostar demais. Demais, demais, demais. Eu já peguei pensando no Mozão. Olha só, mano. Esses detalhes. Essa aqui, do Pac-Man. Mano, nem gosto do Pac-Man, né? Ou seja, eu escolhi duas. Os caras me mandaram cinco, mano. Valeu, Thiago. Mano, eu adorei todas, mano. Eu adorei todas. E principalmente o porta-cartões, mano. Vamos começar com o porta-cartões aqui. Vamos abrir ele. Primeira coisa, muito, muito bem embalado. Gente, eu adoro coisa bem embalada. E tem um capricho da Capacard, sabe? Um caprichinho em... Ah, não sei como dizer isso. Gente, isso aqui, ó. Deixa eu ver se eu tô falando certo. Isso aqui é adesivo, ó. Tu tira o adesivo e cola, ó. Tá vendo ali, ó? Ó o adesivo. Eu não vou tirar o adesivo agora. Pega o cartãozinho. Bota aqui. Peraí que eu vou ter que pegar meu cartão, né, mano? Peguei uns cartões aqui, né, mano? Vamos fazer o teste aqui, ó, bonitamente. Vamos botar aqui, ó. Muito bonito, gente. Muito bonito. Olha só. Cara, muito bonitinho. Gostosinho. Isso aqui, pra quem não sabe, vocês botam assim, ó. Óbvio, né, gente? Quem quiser, mano. Mas é muito da hora, gente. Caraca, mano. Ia ficar muito bonitinho. Curti. Ponto positivo. Gostei do porta-cartões da Capacard. O que mais, mano? Agora vem a hora da verdade, mano. Não, na moral, eu tenho que ser uma escolha sábia, mano. Escolha sábia. Qual adesivo eu coloco. Comenta aí, mano. Qual vocês mais gostaram do adesivo da Capacard? Ó, primeira opção. Tá, isso aqui eu vou deixar pro mozão, mano. Isso aqui já morreu. São quatro opções. O do Super Mario. Olha só que coisa linda. Super Mario. Pac-Man. Pac-Man. Cara, de Pac-Man é demais. A do controle. Controlando, mano. Controlando meus gastos, mano. Ou a... Eu sou nu. Essa tá demais também, mano. Essa tá sensacional. Enfim, eu vou botar a câmera em outro ângulo e vou mostrar pra vocês como é que faz, beleza? Bom, galera, vocês estão aqui vendo os cartões, ou melhor, as películas adesivas removíveis da Capacard, beleza? Eu tô realmente, eu tô indeciso. Eu vou testar no meu cartãozinho aqui, ó. Vocês estão vendo? Eu não posso mostrar as informações, mas eu vou usar aqui. Vou mostrar pra vocês. Eu acho que eu vou botar aqui o contro... Não, mano. Eu já não sei. Eu acho que eu vou botar o controlando meus gastos. Eu vou usar o Pac-Man, mano. Eu vou usar essa daqui, ó. Linda, mano. Linda demais. Vocês estão vendo aqui o Pac-Man. Vamos botar... Primeiramente, vamos ler as instruções aqui, ó. Junto comigo. Vamos ver aqui, ó. Enquanto vocês leem aí, eu leio aqui, ó. Olá, cheguei. Sou a capa card oficial do seu card. Vou deixar seu cartão protegido e estiloso. Veja como é fácil aplicar sua capa card. Primeiro, né, limpe o cartão com os lenços wipes. Primeiro molhado, wet e o segundo seco, dry. Segundo, coloque o seu cartão em uma superfície plana e instável. Estável, não instável, né, Rafael? Remova a película até a marcação lateral do papel, alinhe a película no cartão e aplique. Simples assim, mano. Mano, vamos tentar aqui, ó. Vamos tentar abrir essa aqui bonitamente. Todas... Não precisa nem rasgar, gente. Todas são bonitinhas aqui, ó. Vocês perguntam, que papel é esse, Rafael? Olha como é que vem, mano. Olha como é que vem aqui. Eu tiro aqui. Tem, ó. Tá vendo? Wet e o dry. Olha ali, ó. Wet e dry, bonitinho. Antes de aplicar sua capa card, coloque aqui os dados do seu cartão para não esquecer. Ó. Eles ainda falam, ó, mano. Coloque os dados aqui para não esquecer, ó. Não sei se você tá focando. Enfim. Nome, blá, blá, blá. Observação. Eu vou fazer isso, né, mano. Vai que dê ruim. E é... Mano do céu. Olha a textura, galera. Olha só, mano. Que delícia isso aqui, ó. Agora vocês estão vendo bonitamente, mano. Olha só, mano. Vou mostrar mais uma vez o manuelito de instruções, ó. Para vocês prestarem atenção aí. Quem quiser dar pause para ler. Tá aqui um QR Code. Aqui, ó. Mais uma vez. Antes não tava focando bem, né. Pera aí. Aqui, ó. Os dados para te não esquecer. Tu vai botar. Eu vou pegar o meu cartão agora, né. Eu vou fazer exatamente isso. Botar os dados aqui. Vamos seguir os protocolos, né, mano. Vamos seguir exatamente os protocolos aqui. Então, cortou. Bom, galera. Vamos seguir os passos deles. Primeiro. Vocês estão vendo meu cartão aqui, ó. De longe, ó. Vou tentar botar mais pra cá. Pera aí. Deixa eu recolher meus capa cards. Fazer ele aqui, ó. Vou deixar tampadinho por enquanto. Porque estão meus dados aqui, né. Mas vocês vão ver. Como diz ali, ó. Primeiro. Limpe o seu cartão com os lenços wipes. Esses são os lenços wipes aqui, ó. Vocês estão vendo ele. Vem em todos, ó. Lenços wipes. Pera aí. Tá focando. É, mano. É pequenininho. Então, não foca direito. Esse verde é o wet. Esse verdinho é o wet, né. Não wet. E o segundo é o dry. A gente vai botar aqui, ó. Primeiro é pra usar esse aqui. O verdinho. O wet. Wet, meu Deus. Ele é super simples. Aqui, ó. Vem um lencinho. Bem dobradinho. A gente vai primeiro limpar ele com um molhado, ó. Pera aí. Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui, ó. Meu Deus. Eu tô sem unha. Um molhado. A gente vem aqui e limpa. Limpa bem, né. Vamos limpar bem aqui. Que negócio, tá? Não vê água há anos. Beleza. Limpamos bem. Agora a gente usa esse aqui, ó. Que é o seco. Pra secar, né, mano. Ó, vamos fazer a mesma coisa. Abrir. Isso aqui é até mais fácil de abrir. A gente dá uma secada agora. Olha só que maravilha, mano. É, segunda coisa. Coloque seu cartão em uma superfície estável, né. Plana e estável. Tá em cima da mesa. Então, é esse o lugar que a gente quer, beleza? Galera, já deixa o like aí. E o cupom é RAFA15, mano. O cupom dá... Eu já vou dar o cupom aí. A gente vai botar aqui a película. Que a terceira é remova a película até a marcação lateral do papel. Que é até aqui, né, mano. A marcação lateral do papel, ó. Retiramos aqui, bonitamente. Alinha a película no seu cartão e aplique o simples assim. Vamos botar aqui, ó. Só retirar isso aqui, né, gente. Retirem isso aqui. Beleza. Fica direitinho, galera. Rente. Dá pra ver os números muito bem. Mas, não esqueçam de preencher isso aqui, beleza? Fica muito personalizado. É muito top. Gente, olha isso, mano. Olha este cupacard... Mano, foca aqui. Foca, rafa. Cara, é lindo demais, gente. E atrás continua a mesma coisa, ó. Ó, atrás, ó. Caraca, gente. Eu gostei. Vou aplicar nos outros, mano. Tem mais cartão aqui, ó. Tudo pra aplicar. Peraí que eu vou mostrar os negócios. Não dá pra mostrar, né, mano? Tudo pra aplicar aqui, ó. Vai dar direitinho o número de cartões que eles me enviaram. Eu adorei isso aqui, mano. Olha só que coisa... Não, olha só, mano. Que coisa linda. Olha, na moral. Tira o controle ali, ó. Controlando os meus gastos, mano. Meu Deus do céu. Que maravilha. Bom, galera. Vocês viram aqui, mano? Olha que coisa linda que ficou. Deixa eu ver se não vai aparecer. Controlando os meus gastos, mano. Esse aqui é lindo demais. Esse meu é o modelo antigo. Eu tenho um modelo novo da Nubank, que daí só tem meu nome. Então, é perfeito. Não tem aquela... Os números são atrás. Então, não tem nada que vai, tipo, ah, vai mudar o cartão. Não. Vai ficar foda bagarai, mano. Esse controlando os meus gastos é sensacional. E, galera, na moral, eu tô apaixonado, gente. Eu tô apaixonado, mano. Olha só, peraí. O Dumozão também, né? Vamos botar o Dumozão aqui. Eu tô apaixonado. Esse aqui eu vou usar, mano. Com certeza, sou nu, mano. Esse aqui vai vir pra cá, na moral. Vai vir pro roxinho aqui. Sou nu. Sensacional. Mais uma vez, agradecer o Thiago, da Capacard. E, ó, vai deixar aqui, ó, cupom RAFA15 pra vocês, mano. Eu peço desculpa se eu falei alguma coisa. Mas, enfim, lembrando, eu tô afogado aqui, emocionado, que a Capacard é a única empresa que tem registro oficial do produto. Enfim, mano, confia na Capacard. Porque a película adesiva deles, gente, a película adesiva, assim, ó, mano, é muito boa, gente. Cola muito fácil. Eu nunca colei nada na minha vida. E foi fácil, ó. Não ficou sobrando, né? Não ficou sobrando e não ficou faltando. Olha como é que fica. Cara, muito fácil de aplicar. Eu segui, literalmente, os passos que tá aqui atrás, ó. Os passos que vêm atrás da peliculazinha. Que é muito fácil. Tudo vem aqui dentro. O paninho, como aplicar, a película. É fácil, gente. Não tem erro. Enfim. E isso aqui também é maravilhoso, né? O porta-cartão da Capacard. Olha só, mano, que estiloso que eu tô. Controlando meus gastos. Daí eu tenho aqui um controle, ó. Uau! De videogame. Enfim. Eu peço desculpas, né? A Capacard, se eu falei alguma besteira, mano. Mas a película adesiva deles é sensacional. Eu, enfim. Quero mais. Já quero outras. Já quero. Vou pedir cartão só pra fazer outras, mano. Cara, que sensacional, mano. Esse aqui do Controlando meus gastos é sensacional. Enfim, gente. Esse foi o unboxing, barra review, barra como aplica a película da Capacard. E espero que vocês tenham gostado. Se forem comprar, usem meu cupom RAFA15. Tá no link na descrição. Tá aparecendo aqui basicamente. Me sigam no Instagram. Arloba Rafa Nunes. Também tá na descrição. E é isso. Então deixa o seu like. Valeu. Falou. E fui.